Salve, salve meu parceiro! Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal maravilhoso! Oh, oh, oh! Minha mãe vai me matar! Minha conta de água! Já é outro dia aqui, já é outro dia, tá ligado? E agora vamos limpar o terraço, né? Aqui está... Pronto, terraço limpo, missão cumprida! Dois dias depois... Fala aí, pessoal! Hoje é terça-feira aqui, estou indo para a praia, vamos levar o Levi, vim para conhecer a praia agora, tá ligado, né? A gente já tinha saído já, a gente já saído para ir já para a praia, mas a gente esqueceu de uma coisa, a gente veio buscar em casa, foi a casa... Acabou aqui no meio da rua aqui de casa, graças a Deus foi na rua aqui de casa, né? Só empurrou um pouquinho, estamos aqui já. Vocês foram só comprar os cremosinhos e voltaram... Foi, foi divertido, foi divertido, foi divertido, foi... Só foi ali rapidão, comprou o cremosinho que ele estava fazendo calor, né? Rapaz, eu sou... O que você tem que falar aí, o que você tem que falar aqui? Esqueceu só o quê? Eu esqueci só a gasolina. Rapaz, olha aí, eu... Foi na praia? Rapaz... Foi, quando a gente não vai sair agora, porque o papai foi comprar a gasolina, vai demorar um pouco. A Vanessa vai mostrar aqui pra nós... Tá mais do lado, tá mais do lado. Ela vai mostrar pra nós como seria a entrada dela se ela fosse o Big Brother. A grama é de verdade! É demais! Agora vira a Valeria aqui. Como foi conhecer a praia? Hein? Senhora! 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 Conseguimos agora, conseguimos sair de casa. A gasolina chegou. A vitória chegou! Ó a tropa aí, ó. A tropa avança. O motorista aqui, graças a Deus, conseguiu a gasolina, né não? Não, não. Tamo indo aqui agora? 10 a 9, olha aí. Chegando aqui na praia, nós vamos tentar mostrar... Porque o Levi também... O Levi, ele tem a hora dele, né? Nós vamos tentar mostrar ele olhando, assim, o mazão. Ah, rapaz! É a praia, vovô! É a praia, vovô! Tamo chegando, Levi. Olha lá, Levi, olha! Lá, Levi, lá! Lá! Ei! Mã! O que é aquilo, Levi? O barco tá mais perto, olha aí, ó. A praia! A praia! Conseguiu me chegar aqui na praia. Tá todo mundo maluco aqui. O Levi também é maluco ali, ó. Ei, Levi! Tchau! não é só é depois de muitos mergulhos estão nós aqui de novo rapaz agora a gente se alimentar um pouquinho a praia gostou da praia gostou essa cadê a praia cadê a praia a praia a praia a água agora nós estamos se arrumando para ir pra cá já estamos se arrumando já pra ir pra casa todo mundo já deu seu banho eu me mergulho gostou por favor muita gasolina rapaz é isso um beijo para todos vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo legal né tchau